Estamos a voltar aqui com o Sr. João Laranja. Ao Sr. João, estava a dizer... Faz-me só um favor, Guilherme. Não me trates por Sr. Não me trates por Sr., porque nós somos do caminho, no caminho não temos... Não há sexos, idades, não há nada. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Não há ricos, não há pobres, não há nada. O caminho tem esta magia, somos todos mesmo iguais. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, João, vamos... Começava a dizer, antes de terminarmos esta primeira parte, vamos falar agora um pouco sobre o caminho português, que é um caminho fantástico, fantástico. Lidíssimo. E que eu... Falando agora para uma pessoa, vamos falar para alguém que não o conhece e que o vai fazer, e que o pensa em fazer, e que vai começar pela primeira vez. Quais são os lugares do caminho português que ninguém pode perder? Há tantos. Há tantos. E eu, por exemplo, eu não percebo como é que há pessoas que fazem o caminho central português, a começar de Valença. Eu percebo, pronto, por causa do tempo que têm para o fazer, mas não percebo como é que não se faz o caminho central português, que a parte portuguesa é lindíssima. Eu sou suspeito, mas pronto. Todos nós somos suspeitos, não é? Todos nós somos suspeitos, mas é o caminho português do Porto até Santiago é lindíssimo. A parte portuguesa é de uma beleza extrema. Sem dúvida. Rates. Parcelos, Ponte de Lima, Rubiães. É Valença, que é uma cidade fronteiriça. Também tem alguns encantos. Mas é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu não vou definir nada no caminho central português, porque o caminho em si, os 240 quilómetros que nós percorremos a pé, são de uma extrema beleza, que não dá para definir nada, não dá para... Se calhar, eu vou fugir à regra, já falámos hoje, eu eleijo a Labruja como, para mim, o ponto de referência do caminho central português. Muito bem, muito bem. Eu, apesar da dourada da Labruja, tenho, no fait, tenho uma grande ligação a um ponto em Espanha, que é exatamente a ponto de Sampaio. Sim, sim. O ponto de Sampaio, não sei, diz muito, diz muito. Gosto muito daquele lugar, gosto muito daquele lugar. Assim como padrão, padrão é um... Em padrão, eu, ninguém conhece, ninguém conhece. Não é no sentido de padrão o quê? Padrão foi quando iria falar, o corpo de Santiago, se eu... O Santiagoinho... Exatamente, eu tenho que falar do Santiagoinho do Mundo. Quem é que... Eu falo com N pessoas que fazem o caminho, e pergunto, se já foram ver o Santiagoinho? Ninguém. Uma grande parte das pessoas não sabem que existe o Santiagoinho. Por exemplo, eu exatamente ia falar do Santiagoinho do Mundo, porque, exatamente, ninguém conhece. E é incrível, é fantástico. E é tão perto. Para quem está a fazer o caminho já com tantos quilómetros nas pernas, subir aquelas escadas e descer, também é violento. Mas não é da pena. Mas claro que falo. É quase obrigatório. Estamos a falar de um lugar que reza a lenda que Santiago pegou ali o cristianismo, por amor de Deus. Pronto. Eu tenho que mencionar Tamelo. Tenho que mencionar Tamelo. Não que sejam do ar, de beleza, este tema, tenho que mencionar o albergue. Não é porque eu seja hospitaleiro lá. Não, o albergue de Tamelo é muito bom. Muito bom mesmo. Muito confortável. Muito arejado. Com muita luz. Eu gostei muito do albergue de Tamelo. Eu tenho que referenciar aqui o Carlos. O Carlos Fitas, que é o hospitaleiro. Eu trabalho lá todos os dias. Tenho que referenciar, para além de ser um grande amigo meu, é uma pessoa que tem um tato com os freudinos que no caminho português, em Portugal, só está ao nível de ratos. Há mais gente, boa gente, que tem bomba. Mas o Carlos e ratos é difícil. É difícil. Sou sincero. Não conheço a parte entre Lisboa, que você falou, a albergueia. Essa parte não conheço. Mas desde o Porto. Eu também não conheço muita parte antes do Porto. Também é a partir de São Pedro Ratos. Mas aí. Tenho que mencionar Tamelo pela pessoa em si do Carlos. Não é que o lugar seja, mas está bem. É estar um will. O albergue está bem também. Miguel, posso-te dizer que a francesinha naquela altura soube muito bem. Olha, ainda bem falar no restaurante. Numa coisa que eu... Mas agora, vocês devem estar a passar por muitas dificuldades. Já sempre, já desde o tempo que eu fui para o albergue, já passava algumas dificuldades. Mas naquele restaurante, eu gostei muito deles. E é boa gente. E muitas vezes eu vou lá, quando tem pouca gente para o albergue, e sempre falo no restaurante como não. Às vezes almocei lá, já andei lá. Fui sempre muito bem recebido lá. É incrível. O que eles fazem pelos polígios também. E não há muitos no caminho pelos dois que o fazem. Mas eu cheguei... Há previdos, pronto. Há sou vegetariano, há sou celíaco. Há, eu tenho problemas com isto, com aquilo. E sempre que eu vou lá com o previdino, e pergunto e falo se é possível fazer algum tipo de refeição... Eles fazem. Eles fazem. Por isso também não poderia deixar mencioná-los. O restaurante 2000, em Tânel São Físio. Isso. E uma das partes importantes do caminho, e que eu religiosamente cumpro, é a gastronomia. Como não? São dez dias, pelo menos o caminho central português fiz de lá em dez dias. Eu não faço caminho para correr, não corro no caminho. Tento aproveitar o caminho também. Por isso é que eu, das imagens de maio, aquilo que tu transmitiste há um bocado, chegar aos alveios, já estar uma fila e uma donha. Aquelas alturas que temos que nos sujeitar um bocadinho, que temos os timings mais encurtados, mas não é preciso andar a correr. Mas uma das coisas que eu no caminho prezo é as refeições. os almoços e o jantar durante o caminho faz parte do caminho. Às vezes as pessoas perguntam, faz para um caminho, faz para uma peregrinação, e apresenta essas pratadas, vinho, isso faz parte do caminho. De pão e vinho se faz o caminho. É a gastronomia do caminho, é o que os locais nos oferecem, porque nós temos uma coisa durante o caminho todo, os restaurantes aderem ao menu do peregrino. O menu do peregrino, em toda a sua trajetória, é muito rico. É muito rico. e comemos muito bem. Bebemos e comemos muito bem, e sabe muito bem esses prazeres que também temos no caminho. Sem dúvida. E eu, não tanto no caminho português, mas mais nos outros caminhos que eu fiz, foi o caminho português, o caminho de inverno, foi muito também um caminho astronómico. E agora tenho que lhe contar uma história engraçada sobre isso. Não se passou comigo, passou-se mais ou menos comigo. No caminho primitivo, haviam duas pessoas, dois espanhóis, mais ou menos da sua idade, 60 anos, por aí. Uns tipos altos, finos. E que... Nós sempre víamos, sempre muito devagarinho, e eu sou com as suas mochilas um pouco pesadas, tranquilos da vida, e sempre a seu ritmo. Uma das etapas, tenho aqui na etapa de Lugo, de Lugo a Ferreira, Lugo, sim, na etapa de Lugo a Ferreira, isto já ia tarde. Eu ia um pouco mais à frente, o Rafael, que tem 53 anos, ia um pouco mais atrás de mim, e a rapariga que teve sempre muitos problemas com as bolhas, e vinha um pouco mais atrás também. E de repente, vemos-nos a passar por nós de carro. Mas, mas, não, a passar de carro para trás. Foi o que é que se passa. E isso, marcou-me o que é que ele soube fazer. Pronto. Isto passou-se, eu voltei-vos a ver algumas vezes mais. Não, nunca, depois daí, nunca mais os vi. Depois soube que eles, porque Ferreira era, tinha três alberges, aquilo é uma coisa muito pequena, nem sei se tem restaurantes ou nada. Eles voltaram, de propósito, a Lu, para comer. Eles voltaram, então, a partir daí, chamámos-lhes, os peregrinos, o caminho astronómico. Pronto, com isto, eu cheguei a Santiago no dia, 14, 13, 15, não, 15 de Agosto. 15 de Agosto, em dia de Janal, no dia, eu fiquei, eu fiquei até o dia 17. No dia 16, o Rafael, que era o progrino de Sevilla, fez o caminho até Finisterra e a rapariga botou para casa. Andou, fiquei sozinho. Mas, conheci alguns progrinos do caminho primitivo e pronto, tive com uns espanhóis de Cartagena durante a tarde. Ao final da tarde, encontrei-os. Encontrei-os. E eles se pedirem, não era a primeira vez em Santiago, era a primeira vez que tinham feito o caminho. Perguntaram, primeiro, onde é que se comia bem? em Santiago. E depois, naquela missa foi progrino. Então, eu o beijo, fomos primeiro à missa, o beijo já à missa, fomos já à missa, e depois da missa foi progrino. Que era, que naquele momento, a missa das sete e meia da tarde era na igreja São Fís, de Solóvio, e a igreja São Fís de Solóvio fica exatamente ao lado do Mercado Abastros. E eu provei, talvez, o melhor povo da minha vida, exatamente no Mercado Abastro de Santiago, o dia anterior. O dia anterior. Então eu veio lá, ficamos lá, ficamos lá. Ficamos lá um bocadinho a comer, não só, também um pouco de marisco. Trocámos números de telefone, depois vim a saber que se chamavam, tinham os mesmos dois, eram os dois, chamavam os mesmos dois, eram amigos, chamavam-se Pablo. Um deles vive em Alcalá de Anares, que fica em Província de Madrid, e o outro em Guadalajara, também é para terça de Madrid, mas já não é na minha província. E um deles é abrogado, era abrogado, e o outro é a chefa da polícia. E pronto, isto passou-se. E eu, não sei, não sei onde é que meti o número de telefone deles, não meti logo no telemóvel, passaram-me o papel e perdi. E perdi o contacto com eles, definitivamente, nunca mais chamam mais nada deles. Mas com estas informações que eu tinha, e como eu tinha também alguma mais informações delas, antes disso, foi tentado, procurá-los na internet, no Facebook, a ver se os encontrava, e não, não encontrava, não encontrei, tentei, nada. Aqui há pouco tempo, no surgimento deste projeto, do passo-o-caminho, estava a falar com o senhor de Madrid, e comentei-lhe isto. Ele disse, olha, não tenho mais nenhuma informação sobre eles, não costumo escrever no diário, nada. Eu sei, eu sempre que faço um caminho, escrevo sempre um bocado. Então foi pesquisar ao meu caderno, sobre os meus apontamentos do caminho, e realmente lembrei-me da etapa, dessa etapa, onde eu os vi, aí de carro para trás, de volta à lua. Eu lembrei-me dessa etapa, não sabia qual era a etapa, mas lembrei-me, que estava escrito, e foi pesquisar os alberes que existiam aí, e só existiam três. Foi fácil. Liguei para os três, um deles, a explicar a situação, dei-me o número deles, e agora já tenho contato com eles. Ó João, estamos a chegar ao fim, mas há duas ou três perguntas. Primeiro, o que é que diria um peregrino que vai começar o capim pela primeira vez, agora? Só lhe digo, é um conselho entre aspas, para aproveitar o caminho, É tato. Isto vai parecer estranho, mas... Aproveite o caminho só. Que não ligue ao que se ouve, ao que se escreve. Cada um faz o caminho à sua maneira. Mal se começa a caminhar no caminho, as pessoas descobrem logo o que é o caminho. Não vale a pena grandes preparações. Sim, Daniel, Daniel. Quando pensa, quando fala no caminho, o que é que dizem os seus olhos? Ficou brilhantes. Fantástico. Ó João, terminamos então. Foi um prazer enorme falar com o senhor. Antes de terminar, Guilherme, antes de terminar, Guilherme, deixa-me só... Desculpa lá. Não, 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 tranquilo. Mas tenho que te agradecer de coração este convite que me fizeste. E são pessoas como tu que valorizam o caminho. É de uma coragem enorme esta tua vontade perante o caminho. Faz, e espero que o caminho mereça, existe um caminho, um Guilherme, e uns passos que tu estás a fazer para o caminho e o que muitos não fariam. Doutor, com toda a minha sinceridade e a maior sinceridade do mundo, os meus parabéns. E é através destes atos. Eu não sou ninguém, ó Guilherme. Eu não sou absolutamente ninguém. Eu sou o João Laranjo, mais nada. Mas são com os meus testemunhos, com os teus testemunhos e com testemunhos de outras pessoas como nós, que o caminho é conhecido e que o caminho é engrandecido. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Will. Pronto, só queria comentar mais uma coisa. Quero que saiba que tenho aqui um amigo mais, para o que for preciso. E quando voltar e quando esta pandemia nos deixar, tenho todo o prazer de falar mais pessoalmente para si e pagar o que for preciso, um pouco de vinho, uma cerveja, o que for preciso. Agora vamos tratar de... Sim, vamos tratar disso. De cofreria. Ok? Ok. Não, não, não. Não, não, não.